Muito boa noite a todos. Permitam-me começar por cumprimentar o nosso amigo, companheiro, presidente do Roteiro e Clube de Amarante, o Sr. António Patrício. Cumprimentar o meu amigo também, e companheiro, presidente da Assembleia Municipal, Dr. Pedro Cunha, o Sr. Padre José Manuel, cumprimentar também os seus vereadores aqui presentes, um cumprimento, obviamente, especial à banda musical de Amarante, na pessoa da sua presidente, Dr. Marta Marinho, e permita-me que na sua pessoa cumprimento todos os órgãos sociais que aqui também estão representados, cumprimentar o representante do governador do distrito, Dr. José Puig, Puig, é um nome fora de comum, não é? Muito bem, muito bem. E, obviamente, cumprimentar todos os presentes nesta sala. Permitam-me três breves palavras, mas a primeira delas, também, para me associar aqui à homenagem, não há um, mas permitam-me que faça, há dois homens. Um que já foi aqui recordado e bem recordado pela sua importância e por aquilo que representou e fez por Amarante, o Sr. Padre Pacheco, em que, para além de muitas virtudes que tinha, é um homem que também amava a terra de Amarante, que o acolheu e que viveu aqui mais de 50 anos, em que também quis e percebeu a importância que a música tinha para a sociedade. E, portanto, hoje, ao prestarmos este reconhecimento e esta homenagem a uma banda que já leva 163 anos de existência, por que não recordar também o grande homem, e que aqui já foi muito bem recordado, o Sr. Padre Pacheco e eu permitam-me que me associe a esta homenagem que também lhe é feita. E permitam-me uma outra homenagem. A última vez que estive com ele foi aqui, também, no meio, aqui, dos amigos, que durante muitos anos estiveram aqui com ele, que falo-me e refiro-me a um grande industrial, a um grande homem, a um grande rotário, também, que é o Sr. Alexandrino Matias. E, portanto, eu hoje também, até porque estamos aqui no meio de muitos companheiros, que durante anos e anos e anos e anos partilharam com eles muitas alegrias, muitas estrezas, enfim, e eu, que tinha por ele uma grande admiração, um grande apreço, um grande carinho, portanto, eu hoje também lhe quero aqui, na sua casa, que é estar à sua casa, também lhe prestar a minha homenagem. Relativamente ao dia de hoje, em que estamos aqui, a reconhecer e homenagear uma banda musical que, como aqui hoje já foi aqui explicado, ao longo de 163 anos, prestou um grande serviço para a comunidade, em que, como a doutora Marta Marinho mais dizia, mais que sobreviver, o lema deles é a viver de forma plena, de forma ativa, aquilo que é a sua causa, que é a música, que é a arte, que é a cultura. E, portanto, o município de Amarante, que tem o prazer de ter uma associação com esta dimensão, e que, ainda há pouco, também foi recordado aqui que Amarante foi distinguida, agora há bem pouco tempo, como cidade criativa da Unesco, na área da música. Isto deve-se, obviamente, e uma grande parte da responsabilidade deste galardão, deve-se, obviamente, à banda musical de Amarante. Porque foi esta banda que começou, efetivamente, a criar uma cultura da arte em Amarante, completamente diferente. E hoje, sim, há muitas outras associações, há muitas escolas, há muitos miúdos a aprender, porque houve quem começasse a trilhar este caminho. E, portanto, é justa a homenagem que hoje lhe está a ser aqui prestado pelo Rota do Clube de Amarante. Atendendo a que, no mês de janeiro, distinguem sempre os serviços profissionais e fizeram bem. É realmente, olhar para esta associação e dar-lhes este reconhecimento da vossa parte e de todos nós. Da minha parte, dizer que estarei sempre ao vosso lado de forma incondicional, assim como vós, porque vocês permitem que tenhamos uma sociedade melhor. Uma sociedade mais alegre, uma sociedade mais instruída, uma sociedade com menos preconceitos e com mais abertura. É isto que faz cidade. É isto que faz dizer, e eu, permitam-me que diga com muito orgulho, que digo que Amarante se distingue das demais. Porque houve, no passado, no presente, irá haver no futuro, gente que tem esta dimensão. E também dizer-vos, e permitam-me que preste aqui uma homenagem a uma grande mulher que tem feito um trabalho notável, e nem sempre com reconhecimento de todos. Porque, quando se quer a excelência, e deixem-me dizer que eu tenho acompanhado de perto o trabalho da banda musical de Amarante, dela e de todos aqueles que trabalham juntamente com esta senhora, com esta mulher, têm feito um trabalho da excelência. Mas a excelência obriga a rigor, obriga a disciplina, obriga que as tarefas estejam devidamente programadas. E também é verdade que eu sei que houve quem não gostasse destas regras, que não gostasse desta disciplina, porque, quando nós ficamos satisfeitos em dizer que num programa, num festival, festival Mimo, em que tivemos uma banda musical que muita gente ficou, ainda hoje se fala da maestria, da apresentação deles nesse programa, isso deve-se porque há rigor, há excelência. E, portanto, bem haja, por isso, dizer que eu, e sei que muitos como eu em Amarante, apreciam essa sua determinação e este rigor, porque sabem que às vezes, e para mim também digo isto, às vezes quando se é rigoroso é-se criticado. às vezes as pessoas gostam que se seja desleixado, se calhar acho graça. E quando alguém diz assim, não, meus senhores, há um caminho a trilhar, há aqui um percurso que está devidamente linear e não podem fugir desse percurso, porque senão vão estar a prejudicar toda a gente. E a banda musical da Marante está a trilhar esse caminho da excelência e do rigor. Eu gostava que as nossas escolas também tivessem este comportamento, que muitas das outras associações também tivessem este comportamento e porque não também pedi que a Câmara Municipal da Marante tenha este comportamento de rigor e de excelência. Porque isto é importante para a nossa sociedade. E portanto, eu, por tudo isto, por tudo aquilo que representa e por aquilo que faz com que a nossa juventude e quem assiste aos concertos da banda musical da Marante consegue perceber que há formação, há muitos miúdos, muitos jovens, muito pequenos, ainda no último concerto podemos ver, enfim, crianças e a tocar de forma tão bonita que para nós é um orgulho saber que temos estas instituições e portanto, bem haja à banda musical hoje e sempre pelo trabalho que fazem. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.